O caso do Romualdo de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Um dia de manhã, Dona Maria Soares, que estava em casa, descansando de um baile para ir a outro, foi procurada por Dona Carlota, companheira antiga de colégio e sócia agora da vida elegante. Considerou isso um benefício do acaso, ou antes um favor do céu, com o fim único de lhe matar as horas aborrecidas. E merecia esse favor, pois de madrugada, ao voltar do baile, não deixou de cumprir as rezas do costume e, logo à noite, antes de ir para o outro, não deixará de perseguir Nassi. Dona Carlota entrou. Ao pé, uma da outra pareciam irmãs. A dona da casa era, talvez, um pouco mais alta e tinha os olhos de outra cor. Eram castanhos. Os de Dona Carlota, pretos. Outra diferença. Esta era a casada. Dona Maria Soares, viúva. Ambas possuíam alguma coisa e não chegavam a 30 anos. Parece que a viúva contava apenas 29. Posto confessasse 27. E a casada andava nos 28. Agora, como é que uma viúva de tal idade, bonita e abastada, não contraía segundas núpcias, é o que toda gente ignorou sempre. Não se pode supor que fosse fidelidade ao morto, pois é sabido que ela não o amava muito nem pouco. Foi um casamento de arranjo. Talvez não se pode crer que lhe faltassem pretendentes. Tinha-os às dúzias. Você chegou muito a propósito, disse a viúva a Carlota. Vamos falar de ontem. Mas que é isso? Que cara é essa? Na verdade, a cara de Carlota trazia impressa uma tempestade interior. Os olhos faiscavam e as narinas moviam-se, deixando passar uma respiração violenta e colérica. A viúva insistiu na pergunta. Mas a outra não lhe disse nada. Atirou-se a um sofá e só no fim de uns dez segundos proferiu algumas palavras que explicaram agitação. Tratava-se de um arrufo. Tratava-se de um arrufo. Não briga com o marido por causa de um homem. Ciúmes? Não, não, nada de ciúmes. Era um homem com quem ela antipatizava profundamente e que ele queria fazer amigo da casa. Nada menos, nada mais e antes assim. Mas por que é que ele queria relacioná-lo com a mulher? Custa dizê-lo. Ambição política. Vieira quer ser deputado por um distrito do Ceará. E Romualdo tem ali influência e trata de fazer vingar a candidatura do amigo. Então este não só quer metê-lo em casa e já ali o levou duas vezes, como tem o plano de lhe dar um jantar solene em despedida, porque o Romualdo embarca para o norte dentro de uma semana. Aí está todo o motivo do dissentimento. Mas, Carlota, dizia ele à mulher, repara que é a minha carreira. Romualdo é um trunfo no distrito. E depois não sei que embirração é essa. Não entendo. Carlota não dizia nada. Torcia a ponta de uma franja. O que é que achas nele? Acho antipático, aborrecido. Nunca trocaram mais de oito palavras, se tanto, e já o achas aborrecido. Tanto pior. Se ele é aborrecido calado, imagina o que será falando. E depois... Bem, mas não podes sacrificar-me em alguma coisa? Que diabo é uma ou duas horas de constrangimento em benefício meu? E mesmo teu, porque eu na Câmara, tu fica sendo mulher de deputado. E pode ser... Quem sabe? Pode ser até que é de ministro, um dia. Desta massa é que eles se fazem. Vieira gastou dez minutos em sacudir diante da mulher as pompas de um grande cargo. Uma pasta, ordenanças, fardão ministerial, correios do passo, e as audiências, e os pretendentes, e as cerimônias. Carlota não se abalava. Afinal, exasperada, fez ao marido uma revelação. Ouviu bem? O tal seu amigo persegue-me com os olhos de mosca morta, e das oito palavras que me disse, três, pelo menos, foram atrevidas. Vieira ficou alguns instantes sem dizer nada. Depois começou a mexer com a corrente do relógio. Afinal, acendeu um charuto. Estes três gestos correspondiam a três momentos de espírito. O primeiro foi de pasmo e raiva. Vieira amava a mulher e, por outro lado, cria que os intuitos do Romualdo eram puramente políticos. A descoberta de que a proteção da candidatura tinha uma paga e paga adiantada foi para ele um assombro. Veio depois o segundo momento, que foi o da ambição. A cadeira na Câmara, a reputação parlamentar, a influência, um ministério, tudo isso atenuou a primeira impressão. Então, ele perguntou a si, se, estando certo da mulher, não era já uma grande habilidade política explorar o favor do amigo e deixá-lo ir-se de cabeça baixa. Em rigor, a pretensão do Romualdo não seria a única. Carlota teria outros namorados em peto. Não se havia de brigar com o mundo inteiro. Aqui entrou o terceiro momento, o da resolução. Vieira determinou-se a aproveitar o favor político do outro e, assim, o declarou à mulher, mas começou por dissuadi-la. — Pode ser que você se engane. As moças bonitas estão expostas a serem olhadas muita vez por admiração e, se cuidarem que já isso é amor, então nem podem mais aparecer. Carlota sorriu com desdém. — As palavras? — disse o marido. — Não podiam ser palavras de cumprimento? — Podiam, de certo. E, depois de um instante, como lhe visse persistir o ar desenhoso? — Juro que, se tivesse a certeza do que me dizes, castigava-o. Mas, por outro lado, é justamente a vingança melhor. Faço-o trabalhar e, justamente, querem saber uma coisa? A vida é uma combinação de interesses. O que eu quero é fazer-te ministra de Estado e... Carlota deixou-o falar à toa. Como ele insistisse, ela prorrompeu e disse-lhe coisas duras. Estava sinceramente irritada. Gostava muito do marido, não era loureira, e nada podia agravá-la mais do que o acordo que o marido procurava entre a conveniência política e os sentimentos dela. Ele, afinal, saiu zangado. Ela vestiu-se e foi para a casa da amiga. Hão de perguntar-me como se explica que, tendo mediado algumas horas entre a briga e a chegada à casa da amiga, Carlota ainda estava no grau agudo da exasperação. Respondo que em alguma coisa há de uma moça ser faceira, e pode ser que a nossa Carlota gostasse de ostentar os seus sentimentos de amor ao marido e de honra conjugal, como outras mostram, de preferência, os olhos e o método de mexer com eles. Digo que pode ser. Não afianço nada. Ouvindo a história, Dona Maria Soares concordou em parte com a amiga, em parte com o marido, posto que, realmente, só concordasse consigo mesma e acreditasse piamente que o maior desastre que podia suceder a uma criatura humana, depois de uma noite de baile, era entrar-lhe em casa uma questão daquelas. Carlota tratou de provar que tinha razão em tudo, e não parcialmente. E a viúva, diante da ameaça de maior desastre, foi admitindo que sim, que, afinal, quem tinha toda razão era ela, mas que o melhor de tudo era deixar andar o marido. É o melhor, Carlota. Você não está certa de si? Pois então deixe-o andar. Vamos nós à rua do ouvidor, ou vamos mais perto, um passeiozinho? Era um meio de acabar com o assunto. Carlota aceitou. Dona Maria foi vestir-se, e, daí a pouco, saíram ambas. Vieram à rua do ouvidor, onde não foi difícil esquecer o assunto, e tudo acabou ou ficou adiado. Contribuiu para isso o baile da véspera. A viúva alcançou finalmente que falassem das impressões trazidas. Falaram por muito tempo, esquecidas do resto, e, para não voltar logo para casa, foram comprar alguma coisa a uma loja. Que coisa? Nunca se soube claramente o que foi. Há razões para crer que foi um metro de fita. Outros dizem que dois. Alguns opinam por uma dúzia de lenços. O único ponto liquidado é que estiveram na loja até quatro horas. Ao voltar para casa, perto da rua Gonçalves Dias, Carlota disse precipitadamente à amiga. Lá está ele. Quem? O Romualdo. Onde está? É aquele de barbas grandes, que está coçando o queixo com a bengala, explicou a moça, olhando para outra parte. Dona Maria Soares relanceou os olhos pelo grupo, disfarçadamente, e viu o Romualdo. Não ocultou a impressão. Confessou que era, na verdade, um sujeito antipático. Podia ser trunfo em política. Em amor, devia ser carta branca. Mas, além de antipático, tinha um certo adimatuto, que não convidava a amá-lo. Elas foram andando e não escaparam ao Romualdo, que vira Carlota e veio cumprimentá-la, afetuoso, poço que também acanhado. Perguntou-lhe pelo marido e se ia naquela noite ao baile. Disse também que o dia estava fresco, que tinha visto umas senhoras conhecidas de Carlota, e que a rua parecia mais animada naquele dia do que na véspera. Carlota foi respondendo com palavras frouxas, entre dentes. Exagerei? Perguntou ela à viúva no bonde. Qual exageraste? O sujeito é insuportável, acudiu a viúva. Mas, Carlota, não te acho razão na zanga. Pareces criança. Um sujeito assim não faz zangar ninguém. A gente ouve o que ele diz, não lhe responde nada, ou fala do sol e da lua, e está acabado. É até um divertimento. Já tive muitos do mesmo gênero. Sim, mas não tens um marido que... Não tenho, mas tive. O Alberto era do mesmo gênero. Eu é que não brigava. Nem lhe revelava nada. Ria-me. Faze a mesma coisa. Vai rindo. Realmente, o sujeito tem um olhar espantado. E quando sorri, fica mesmo com uma cara de poucos amigos. Parece que, sério, é menos carrancudo. E é. Bem vi que era. Ora, zangasse a gente por tão pouca coisa? De mais, ele não vai embora essa semana? Que te custa suportá-lo? Dona Maria Soares tinha aplacado inteiramente a amiga. Enfim, o tempo e a rua perfizeram a melhor parte da obra. Para o fim da viagem, riu ambas. Não só da figura do Romualdo, mas também das palavras que ele disser a Carlota. As tais palavras atrevidas. Que eu não ponho aqui por não haver notícia exata delas. Estas, porém, confiou-as à viúva, não as tendo dito ao marido. A viúva opinou que elas eram menos atrevidas que burlescas. E ditas por eles deviam ser ainda piores. Era mordaz esta viúva e amiga de rir e brincar como se tivesse vinte anos. A verdade é que a Carlota voltou para casa tranquila e disposta ao banquete Vieira, que esperava a continuação da luta. Não pôde encobrir o contentamento de haver mudada. Confessou que ela tinha razão em mortificar-se e que ele, se não estivessem as coisas em andamento, abriria mão da candidatura. Já o não podia fazer sem escândalo. Chegou o dia do jantar, que foi esplêndido, assistindo a ele vários personagens políticos e outros. De senhoras, apenas duas, Carlota e Dona Maria Soares. Um dos brindes de Romualdo foi feito a ela. Um longo discurso, arrastado, cantado, assoprado, cheio de anjos, de um ou dois sacrários, de caras esposas, acabando todo por um cumprimento ao nosso venturoso amigo. Vieira, interiormente, mandou-o ao diabo, mas levantou o copo e agradeceu sorrindo. Dias depois, seguia Romualdo para o norte. A noite da véspera foi passada em casa do Vieira, que se desfez em demonstrações de aparente consideração. De manhã, levantou-se este cedo para ir a bordo, acompanhá-lo. Recebeu muitos cumprimentos para a mulher, à despedida, e prometeu que, daí a pouco, iria ter com ele. O aperto de mão foi significativo. Um tremia de esperanças, outro de saudades. Ambos pareciam pôr naquele arranco final todo o coração, e punham tão somente o interesse, ou de amor ou de política, mas o velho interesse, tão amigo da gente e tão caluniado. Pouco tempo depois, seguiu o Vieira para o norte, a cuidar da eleição. As despedidas foram naturalmente chorosas, e por pouco, esteve Carlota disposta a seguir também com ele. Mas a viagem não duraria muito tempo, e depois, ele teria de percorrer o distrito, cuidar de coisas que tornavam difícil a condução da família. Ficando só, Carlota cuidou de matar o tempo, para torná-lo mais curto. Não foi a teatros, nem bailes, mas visitas e passeios eram com ela. Dona Maria Soares continuava a ser a melhor das companheiras, rindo muito, reparando em tudo, e mordendo sem piedade. Naturalmente, o Romualdo foi esquecido. Carlota chegou mesmo a arrepender-se de ter ido confiar a amigo uma coisa que agora lhe parecia mínima. De mais, a ideia de ver o marido deputado, e provavelmente ministro, começava a dominá-la. E a quem o deveria, senão ao Romualdo? Tanto bastava para não torná-lo odioso nem ridículo. A segunda carta do marido confirmou-a nesse sentimento de indulgência. Dizia que a candidatura tinha esbarrado num grande obstáculo que o Romualdo destruíra, graças a um imenso esforço em que até perdeu um amigo de 20 anos. Tudo caminhou assim, enquanto Carlota, aqui na corte, ia matando o tempo, segundo ficou dito. Já disse também que Dona Maria Soares ajudava-a nessa empresa. Resta dizer que não sempre, mas às vezes, tinham ambos um parceiro, que era o doutor Andrade, companheiro de escritório do Vieira, e encarregado de todos os seus negócios durante a ausência. Este era um advogado recente, 25 anos, não deselegante nem feio. Tinha talento, era ativo, instruído e não pouco sagaz em negócios do fórum. Para o resto das coisas, conservava a ingenuidade primitiva. Corria que ele gostava de Carlota, e mal se compreende um tal boato, pois a ninguém confiou nada, nem mesmo a ela, por palavras ou obras. Pouco ia lá, e quando ia, procedia de modo que não desse aso a nenhuma suspeita. É certo, porém, que ele gostava dela, e muito, e se nunca lhe o declarou, menos o faria agora. Evitava até ir lá. Mas Carlota convidou-o algumas vezes a jantar, com outras pessoas. Dona Maria Soares, que o viu ali, também o convidou, e foi assim que ele achou-se mais vezes do que pretendia em contato com a senhora do outro. Dona Maria Soares desconfiou previamente do amor do Andrade. Era um dos seus princípios desconfiados corações de 25 a 34 anos. Antes de ver nada, suspeitou que o Andrade amava a amiga, e só tratou de ver se a amiga lhe correspondia. Não viu nada, mas concluiu alguma coisa. Então considerou que esse coração abandonado, tiritando de frio na rua, podia ela recebê-lo, agasalhá-lo, dá-lhe o principal lugar, numa palavra, casar com ele. Pensou nisto um dia. No dia seguinte, acordou apaixonada. Já? Já, e explica-se. Dona Maria Soares gostava da vida brilhante, ruidosa, dispendiosa, e o Andrade, além das outras qualidades, não viera a este mundo sem uma avó. Nem esta avó se deixara viver até os 74 anos, na fazenda sem uns 800 contos. Constava estar na dependura, e foi a própria Carlota que lhe disse a ela. Parece que até já está pateta. 800 contos? Repetiu Dona Maria Soares. 800. É uma boa fortuna. Dona Maria Soares olhou para um dos quadros que a Carlota tinha na saleta, uma paisagem da Suíça. Bela terra é a Suíça, disse ela. Carlota admitiu que eu fosse, mas confessou que preferia viver em Paris, na grande cidade de Paris. Dona Maria Soares suspirou, e olhou para o espelho. O espelho respondeu-lhe sem cumprimento. Pode tentar a empresa. Ainda está muito bonita. Assim se explica o primeiro convite de Dona Maria Soares ao Andrade, para ir jantar à casa dela, com a amiga e outras pessoas. Andrade foi, jantou, conversou, tocou piano, pois também sabia tocar piano, e recebeu da viúva os mais ardentes recômios. Realmente, nunca tinha visto tocar assim. Não conhecia amador que pudesse competir com ele. Andrade gostou de ouvir isto, principalmente porque era dito ao pé de Carlota. Para provar que a viúva não elogiava o ingrato, voltou ao piano e deu sonatas, barcarolas, reverie, Mozart, Schubert, nomes novos e antigos. Dona Maria Soares estava encantada. Carlota percebeu que ela começava a cortejá-lo, e sentiu não ter intimidade com ele, que lhe permitisse dizer-lhe ou por brinco. Era um modo de os casar mais depressa, e Carlota estimaria ver a amiga em segundas núpcias, com oitocentos contos à porta. Em compensação, disse o amiga, que pela regra eterna das coisas, negou-o a pés juntos. — Pode negar, mas eu bem vejo que você anda ferida, insistiu Carlota. — Então é ferida que não dói, porque eu não sinto nada, replicou a viúva. Em casa, porém, advertiu que Carlota lhe falara com tal ingenuidade e interesse que era melhor dizer tudo e utilizá-la na conquista do advogado. Na primeira ocasião, negou sorrindo e vexada. Depois, abriu o coração, previamente aparelhado para recebê-lo, cheio de amor por todos os cantos. Carlota viu tudo, andou por ele e saiu convencida de que, apesar da diferença de idade, nem ele podia ter melhor esposa, nem ela melhor marido. A questão era uní-los, e Carlota dispôs-se à obra. Era então passado, dois meses depois da saída do Vieira, e chegou uma carta dele com a notícia de estar de cama. A letra apareceu trêmula, e a carta era tão curta que lançou o espírito de Carlota na maior perturbação. No primeiro instante, a sua ideia foi embarcar e ter com o marido. Mas o advogado e a viúva procuraram aquietá-la, dizendo-lhe que não era caso disso e que provavelmente já estaria bom. Em todo caso, era melhor esperar outra carta. Veio outra carta, mas do Romualdo, dizendo que o estado do Vieira era grave. Não desesperado. Os médicos aconselhavam que tornasse para o Rio de Janeiro, eles viriam na primeira ocasião. Carlota ficou desesperada. Começou por não crer na carta. Meu marido morreu, soluçava ela. Estão me enganando. Entretanto, veio terceira carta do Romualdo, mais esperançada. O doente já podia embarcar, e viria no vapor que dali sairia dois dias depois. Ele o acompanharia com todas as cautelas, e a mulher podia não ter cuidado nenhum. A carta era simples, verdadeira, dedicada e pôs um calmante no espírito da moça. Com efeito, Romualdo embarcou, acompanhando o doente, que passou bem o primeiro dia de mar. No segundo, piorou, e o estado agravou-se, de modo que, ao chegar à Bahia, pensou Romualdo que era melhor desembarcar. Mas o Vieira recusou formalmente, uma e muitas vezes, dizendo que, se tivesse de morrer, preferia vir morrer ao pé da família. Não houve remédio senão ceder, e, por mal dele, expirou vinte e quatro horas depois. Poucas horas antes de morrer, o advogado sentiu que era chegado o termo fatal, e fez algumas recomendações ao Romualdo, relativamente a negócios de família e de fórum. Umas deviam ser transmitidas à mulher, outras ao Andrade, companheiro de escritório, outras aparentes. Só uma importa ao nosso caso. Digo à minha mulher que a última prova de amor que lhe peço é que não se case. Sim, sim. Mas, se ela, a todo o transe, entender que se deve casar, peça-lhe que a escolha do marido recalha no Andrade, meu amigo e companheiro e... Romualdo não entendeu essa preocupação da última hora, nem provavelmente o leitor, nem eu. E o melhor, em tal caso, é contar e ouvir a coisa sem pedir explicação. Foi o que ele fez. Ouviu, disse que sim, e poucas horas depois, expirava o Vieira. No dia seguinte, entrava um vapor no porto, trazendo à Carlota um cadáver, em vez do marido que daqui partira. Imagine a dor da pobre moça, que, aliás, receava isso mesmo, desde a última carta de Romualdo. Choraram em todo esse tempo, e rezou muito, e prometeu missas se o pobre Vieira lhe chegasse vivo e são. Mas nem rezas, nem promessas, nem lágrimas. Romualdo veio à terra e correu à casa de Dona Maria Soares, pedindo a sua intervenção para preparar a recente viúva a receber a fatal notícia. E ambos passaram à casa de Carlota, que adivinhou tudo, apenas os viu. O golpe foi o que devia ser. Não é preciso narrá-lo. Nem o golpe, nem o enterro, nem os primeiros dias. Saiba-se que Carlota retirou-se da cidade por algumas semanas, e só voltou à antiga casa quando a dor lhe consentiu vê-la, mas não pôde vê-la sem lágrimas. Ainda assim, não quis outra. Preferia padecer, mas queria as mesmas paredes e lugares que tinham visto o marido e a sua felicidade. Passados três meses, Romualdo tratou de desempenhar-se da incumbência que o Vieira lhe dera, à última hora, e nada mais foi difícil para ele. Não porque amasse a viúva do amigo, realmente, tinha só uma coisa passageira, mas pela natureza mesmo da incumbência. Entretanto, era forçoso fazê-lo. Escreveu-lhe uma carta, dizendo o que tinha de dizer-lhe, em particular, coisas graves que ouviram o marido, poucas horas antes de morrer. Carlota respondeu-lhe com este bilhete. Pode vir quanto antes, e se quiser hoje mesmo ou amanhã, depois do meio-dia, mas prefiro que seja hoje. Desejo saber o que é, e ainda uma vez agradecer-lhe a dedicação que mostrou ao meu infeliz marido. Romualdo foi nesse mesmo dia, entre três e quatro horas. Achou ali Dona Maria Soares, que não se demorou muito, e os deixou sós. Eram duas viúvas, e ambas de preto, e Romualdo pôde compará-las, e achou que a diferença era imensa. Dona Maria Soares dava a sensação de uma pessoa que escolher a viúvez por ofício e comodidade. Carlota estava ainda acabrunhada, pálida e séria. Diferença de data ou de temperamento? Romualdo não pôde averiguá-lo, não chegou sequer a formular a questão. Medíocre de espírito, este homem tinha uma dose grande de sensibilidade, e a figura de Carlota impressionou-o de modo que não lhe deu lugar a mais do que a comparação das pessoas. Houve mesmo da parte de Dona Maria Soares duas ou três frases que pareceram ao Romualdo um tanto esquisitas. Uma delas foi esta. Veja se persuade a nossa amiga a conformar-se com a sorte. Lágrimas não ressuscitam ninguém. Carlota sorriu sem vontade para responder alguma coisa, e Romualdo rufou com os dedos sobre o joelho, olhando para o chão. Dona Maria Soares levantou-se, afinal, e saiu. Carlota, que a acompanhou até a porta, voltou ansiosa ao Romualdo, e pediu que ele lhe dissesse tudo, tudo, as palavras dele, e a doença, e como foi que começou, e os cuidados que lhe deu, e que ela soube aqui e lhe agradecia muito. Tinha visto uma carta de pessoa da província, dizendo que a dedicação dele não podia ser maior. Carlota falava às pressas, cheia de comoção, sem ordem nas ideias. — Não falemos do que fiz, disse o Romualdo. — Cumpri um dever natural. — Bem, mas eu agradeço-lhe por ele e por mim, replicou ela, estendendo-lhe a mão. Romualdo apertou-lhe a mão, que estava trêmula, e nunca lhe pareceu tão deliciosa. Ao mesmo tempo, olhou para ela e viu que a cor pálida ia-lhe bem, e com o vestido preto tinha um tom assético e particularmente interessante. Os olhos cansados de chorar não traziam o mesmo fulgor de outro tempo, mas eram muito melhores assim, como uma espécie de meia-luz de alcova, abafada pelas cortinas e venezianas fechadas. Nisto pensou na comissão que o levava ali e estremeceu. Começava a palpitar outra vez por ela, e agora que a achava livre, ia levantar duas barreiras entre ambos, que se não casasse e que, a fazê-lo, casasse com outro, uma pessoa determinada. Era exigir demais. Romualdo pensou em não dizer nada, ou dizer outra coisa qualquer. Que coisa? Qualquer coisa. Podia atribuir ao marido uma recomendação de ordem geral, que se lembrasse dele, que lhe sufragasse a alma por certa maneira. Tudo era crível e não prenderia assim o futuro com uma palavra. Carlota, sentada de fronte, esperava que ele falasse. Chegou a repetir o pedido. Romualdo sentia um repelão da consciência. No momento de formular a recomendação falsa, recuou. Teve vergonha e dispôs-se à verdade. Ninguém sabia o que se passara entre ele e o finado, senão a consciência dele. Mas a consciência bastava. E ele obedeceu. Paciência. Era esquecer o passado e adeus. Seu marido começou. No mesmo dia em que morreu, disse-me que tinha um grande favor que pedir-me. E fez-me prometer que cumpriria tudo. Respondi-lhe que sim. Então disse-me ele que eram grandes benefícios que a senhora lhe fazia, se se conservasse viúva, e que lhe pedisse isto, como um desejo da hora da morte. Entretanto, dado que não pudesse fazê-lo... Carlota interrompeu-o com um gesto. Não queria ouvir nada, era penoso. Mas o Romualdo insistiu. Tinha de cumprir. Foram interrompidos por um criado. O doutor Andrade acabava de chegar, trazendo a viúva uma comunicação urgente. Andrade entrou e pediu a Carlota para lhe falar em particular. Não é preciso, retorcuiu a moça. Esse senhor é nosso amigo. Pode ouvir tudo. Andrade obedeceu e disse ao que vinha. Esse incidente é sem valor para o nosso caso. Depois, conversaram os três durante alguns minutos. Romualdo olhava para o Andrade com inveja, e tornou a perguntar a si mesmo se lhe convinha dizer alguma coisa. A ideia de dizer outra coisa qualquer começou a turvar ali novamente o espírito. Ao ver o jovem advogado tão gracioso, tão atraente, Romualdo concluiu, e não concluiu mal, que o pedido do morto era um incitamento. E se Carlota nunca pensara em casar, era a ocasião de fazê-lo. O pedido chegou a parecer-lhe tão absurdo que a ideia de alguma desconfiança do marido veio naturalmente, e atribuiu-lhe assim a intenção de punir moralmente a mulher. Conclusão, por outro lado, não menos absurda, à vista do amor que ele testemunhara num casal. Carlota, na conversação, manifestou o desejo de retirar-se para a fazenda de uma tia, logo que acabasse o inventário. Mas, se demorasse muito tempo, iria em breve. Farei o que puder para ir depressa, disse o Andrade. Daí a pouco saiu este, e Carlota, que o acompanhara até a porta, voltou ao Romualdo para dizer-lhe — Não quero saber o que foi que meu marido lhe confiou. Ele pede-me o que por mim mesma faria. Ficarei viúva. Romualdo podia não ir adiante, e desejou isso mesmo. Estava certo da sinceridade da viúva, e da resolução anunciada. Mas o diabo do Andrade, com seus modos finos e olhos cálidos, fazia-lhe travessuras no cérebro. Entretanto, a solenidade da promessa tornou a parecer-lhe como um pacto que se havia de cumprir. Custasse o que custasse. Ocorreu-lhe um meio-termo. Obedecer a viúva e calasse, e, um dia, se ela devera se mostrasse disposta a contrair segundas núpcias, completar-lhe a declaração. Mas não tardou em ver que isto era uma infidelidade disfarçada. Em primeiro lugar, ele poderia morrer antes, ou estar fora, em serviço ou doente. Em segundo lugar, poderia ser que lhe falasse quando ela estivesse apaixonada por outro. Resolveu dizer tudo. Como ia dizendo, continuava ele, seu marido, não diga mais nada, interrompeu Carlota. Para quê? Será inútil, mas devo cumprir o que prometia ao meu pobre amigo. Ocorreu-lhe um meio-termo. Obedecer a viúva e calasse, e, um dia, se ela devera se mostrasse disposta a contrair segundas núpcias, completar-lhe a declaração. Mas não tardou em ver que isto era uma infidelidade disfarçada. Em primeiro lugar, ele poderia morrer antes, ou estar fora, em serviço ou doente. Em segundo lugar, poderia ser que lhe falasse quando ela estivesse apaixonada por outro. Resolveu dizer tudo. Como ia dizendo, continuava ele, seu marido, não diga mais nada, interrompeu Carlota. Para quê? Será inútil, mas devo cumprir o que prometia ao meu pobre amigo. A senhora pode dispensá-lo. Eu é que não. Pede-lhe que se conserve viúva, mas que, no caso de não lhe ser possível, pediria bem que a sua escolha recaísse no... Doutor Andrade. Carlota não pôde ocultar o espanto. E não teve só um, mas dois. Um atrás do outro. Quando Romualdo concluiu o pedido, antes de dizer o nome do Andrade, Carlota imaginou que ia citar o dele mesmo. E, rápido, tanto lhe parecia um desejo do marido, como uma astúcia do portador, que a cortejara antes. Esta segunda suspeita entornou-lhe na alma um grande desgosto e desprezo. Tudo isso passou como um relâmpago, e, quando chegou ao fim, ao nome do Andrade, mudou de espanto, e não foi menor. Esteve calada há alguns segundos, olhando à toa. Depois repetiu o que já dissera. — Não pretendo casar. — Tanto melhor, disse ele, para os desejos últimos de seu marido. Não lhe nego que o pedido me pareceu exceder no direito de um morimbundo, mas não me cabe discuti-lo. É questão entre a senhora e a sua consciência. Romualdo levantou-se. — Já? Disse ela. — Já. — Jante comigo. — Peço-lhe que não. Virei outro dia, disse ele, estendendo-lhe a mão. Carlote estendeu-lhe a mão. Pode ser que, se ela estivesse com o espírito quieto, percebesse nos modos do Romualdo alguma coisa que não era audácia de outrora. Na verdade, ele estava agora acanhado, como ouvido, e a mão tremia-lhe um tanto. Carlota apertou-lhe-á, cheia de agradecimento. Ele saiu. Ficando só, Carlota refletiu em tudo o que se passara. A lembrança do marido pareceu-lhe também extraordinária, e, não tendo ela jamais pensado no Andrade, não pôde furtar-se a pensar nele e na simples indicação do morimbundo. Tanto pensou em tudo isso que lhe ocorreu finalmente a posição do Romualdo. Esse homem tinha acortejado, parecia querê-la. Recebeu do marido, prestes a expirar, a confidência última, o pedido da viúvez e a designação de um sucessor, que não era ele, mas outro. E, não obstante, cumpriu tudo fielmente. O procedimento pareceu-lhe heróico. E daí, pode ser que já não a amasse. E foi, talvez, um capricho de momento. Estava acabado. Nada mais natural. No dia seguinte, ocorreu a Carlota a ideia de que Romualdo, sabendo da amizade do marido com o Andrade, podia ir comunicar a este o pedido do morimbundo, se já o não tinha feito. Mais que depressa, lembrou-se de mandar chamá-lo e pedi-lhe que viesse vê-la. Chegou mesmo a escrever-lhe um bilhete, mas mudou de ideia e, em vez de pedi-lhe ou de viva voz, determinou fazê-lo por escrito. Eis o que escreveu. Estou certa de que as últimas palavras de meu marido foram apenas repetidas a mim e a mais ninguém. Entretanto, como a outra pessoa que poderia ter interesse em saber, chegando a este ponto da carta, releu-a e rasgou-a. Parecia-lhe que a frase tinha um tom misterioso, inconveniente na situação. Começou outra e não lhe agradou também. Ia escrever terceira, quando vier anunciar-lhe a presença do Romualdo. Correu à sala. Escrevia-lhe agora mesmo, disse ela logo depois. Para quê? Referiu aquelas palavras de meu marido a alguém? A ninguém. Não podia fazê-lo. Sei que não faria. Entretanto, nós, as mulheres, somos naturalmente esmedrosas e o receio de que alguém mais, quem quer que seja, saiba do que se passou, peço-lhe que, por nenhuma coisa, refira a outra pessoa. Certamente que não. Era isto que lhe dizia a carta. Romualdo vinha e despedisse. Seguia daí três dias para o norte. pedia-lhe desculpa de não ter aceitado o convite de jantar, mas na volta... Volta? Interrompeu ela. Conto voltar. Quando? Daqui a dois meses ou dois anos. Cortemos ao meio, seja daqui a quatro meses. Depende. Mas, então, sem jantar comigo uma vez? Hoje, por exemplo? Hoje estou comprometido. E amanhã? Amanhã vou a juiz de fora. Carlota fez um gesto de resignação. Depois perguntou-lhe se na volta do norte. Na volta. Daqui a quatro meses? Não posso afirmar nada. Romualdo saiu. Carlota ficou pensativa há algum tempo. Singular homem, pensou ela. Achei-lhe a mão fria e, entretanto... Depressa passou a Carlota a impressão que lhe deixaram Romualdo. Este seguiu e ela retirou-se à fazenda da tia, enquanto o doutor Andrade continuou o inventário. Quatro meses depois, voltou Carlota a esta corte, mais curada das saudades e, em todo caso, cheia de resignação. A amiga encarregou-se de acabar a cura e não lhe foi difícil. Carlota não esquecer o marido. Ele estava presente ao coração, mas o coração também cansa de chorar. Andrade, que a frequentava, não pensara em substituir o finado marido, ao contrário, parece que principalmente gostava da outra. Pode ser também que fosse mais cortesão com ela, por ela ser menos recente viúva. O que toda a gente cria é que dali, qualquer que fosse a escolhida, tinha de nascer um casamento com ele. Não tardou que as pretensões de Andrade se inclinassem puramente à outra. Tanto melhor, pensou Carlota, logo que o percebeu. A ideia de Carlota é que, sendo assim, não ficava ela obrigada a desposá-lo. Mas essa ideia não a formulou inteiramente. Era confessar que estaria inclinada a casar. Passaram-se ainda algumas semanas, oito ou dez, até que um dia anunciaram os jornais a chegada de Romualdo. Ela mandou-lhe um cartão de cumprimento e ele deu-se pressa em pagar-lhe a visita. Acharam-se mudados. Ela pareceu-lhe menos pálida, um pouco mais tranquila, para não dizer alegre. Ele menos áspero no aspecto e até mais gracioso. Carlota convidou-o a jantar com ela da Ia Dias. A amiga estava presente. Romualdo foi-se cuspecto com ambas e, posto que trivial, conseguia pôr nas palavras uma nota de interesse. O que, porém, realçava a pessoa dele era, em relação a uma, a transmissão do recado do marido e, a respeito da outra, a paixão que sentira pela primeira e a possibilidade de vir a desposá-la. A verdade é que ele passou uma noite excelente e saiu de lá encantado. A segunda convidou-o também para jantar da Ia Dias e os três reuniram-se outra vez. — Ele ainda gosta de ti? — Perguntava uma. — Não, acabou. — Não acabou. Por que não? — Há tanto tempo. — Quem importa o tempo? E temava que o tempo era coisa importante, mas também não valia nada, principalmente em certos casos. Romualdo parecia pertencer à família dos apaixonados sérios. Enquanto dizia isso, olhava para ela a ver se lhe descobria alguma coisa. Mas era difícil ou impossível. Carlota levantava os ombros. Andrade supôs também alguma coisa, por insinuação da outra viúva, e tratou de ver se descobria a verdade. Não descobriu coisa nenhuma. O amor de Andrade ia crescendo. Não tardou que o ciúme viesse fazer-lhe cortejo. Pareceu-lhe que a amada viu Romualdo com olhos singulares, e a verdade é que estava muita vez com ele. Para quem se lembra das primeiras impressões das duas viúvas, há de ser difícil ver na observação do nosso Andrade. Mas eu sou historiador fiel, e a verdade, antes de tudo, a verdade é que ambas as viúvas começavam a cercá-lo de especiais atenções. Romualdo não o percebeu logo, porque era modesto, apesar de audaz às vezes, e da parte de Carlota não chegou mesmo a perceber nada. A outra, porém, ouve-se de maneira que não tardou em descobrir-se. Era certo que o cortejava. Daqui nasceram os primeiros elementos de um drama. Romualdo não acudiu ao chamado da Bela Dama, e esse procedimento não fez mais do que irritá-la e dar-lhe o gosto de temar e vencer. Andrade, ao ver-se posto de lado, ou quase, determinou lutar também e destruir o rival nascente, que podia ser em breve triunfo. Já isso bastava, mas eis que Carlota, curiosa da alma do Romualdo, sentiu que este objeto de estudo podia escapar-se-lhe, desde que a outra o quisesse para si. Já então eram passados treze meses da morte do marido. O luto estava aliviado e a beleza dela, com ou sem luto, fechado ou aliviado, estava no cume. A luta que então começou teve diferentes fases e durou cerca de cinco meses mais. Carlota, no meio dela, sentiu que alguma coisa batia no coração de Romualdo. as duas viúvas em breve descobriram as baterias. Romualdo, solicitado por ambas, não se demorou na escolha. Mas o desejo do morto? No fim de cinco meses, as duas viúvas estavam brigadas, para sempre. E no fim de mais três, custa-me dizê-lo, mas é verdade, no fim de mais três meses, Romualdo e Carlota iam meditar juntos e unidos sobre a desvantagem de morrer primeiro. São Paulo, 2016. Doceis? Doceis. 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 Tchau, tchau.